E está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. Robinho, segue comigo, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Muito bem. E aí, pessoal? Bem-vindos. E aí, serão todos muito bem-vindos. E hoje, galera, temos um convidado muito especial. Um convidado que está aqui já na tela, aqui atrás, o Lucas Brizotti, mais conhecido como Brisa. Nosso amigo aqui. Ele é aluno do curso completo. Ele hoje trabalha na Eden Head. E ele é estrategista de planejamento. E ainda ganhou destaque nacional com o case de Power BI. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso podcast de hoje. Leo, antes do Lucas já se apresentar aqui também, galera, lembra de se inscrever no canal, já curtir o podcast. A gente sabe que recebeu feedbacks super bem positivos, né, Leo? Até agora. Está bem bacana, então. Já deixa o seu like. E se você estiver também nas outras plataformas, lembra aí de curtir e compartilhar o nosso podcast. É isso aí, Robinho. Muito bom. Galera, nosso amigo Lucas, mais conhecido como Brisa. Ele é aluno do curso completo já há um tempinho. E ele teve um destaque legal na empresa. Ele hoje não trabalha com Power BI. Ele vai contar isso também, né? E ele não mudou, não migrou de área para trabalhar apenas com Power BI. Mas foi uma ferramenta muito importante para ele conseguir destaque. E ele vai falar aqui também sobre o case que saiu, que repercutiu aí de forma nacional, né? Saiu nos principais veículos de comunicação com o case com Power BI. Então, Lucas, seja muito bem-vindo. Se apresenta para a galera aí. Fica à vontade, meu amigo. Obrigado, obrigado. E muito obrigado pela participação. É uma honra. Claro, estamos juntos. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Fico muito honrado por isso, tá, Léo? Você é referência. O seu curso tem me ajudado muito, tá? Me ajudou muito. Ele transformou mesmo a minha carreira de uma maneira super positiva. Eu sou formado em engenharia de produção. Tenho especialização em marketing. E algumas outras prendas ali de liderança, né? Minha carreira é muito pautada para esse direcionamento, né? E eu conheci o Power BI basicamente, mesmo assim, de verdade, aos dois anos, quando eu resolvi adquirir um dos seus cursos, tá? E eu falo isso, assim, de uma maneira muito transparente e muito verdadeira mesmo, tá? Anteriormente, né? Minha carreira toda foi em pricing, foi construída em pricing. Então, você lidar com dados, você fazer análises complexas, olhar de uma maneira holística o negócio, sempre foi algo comum no meu dia a dia, tá? E a ferramenta do Power BI, ele ajudou a amplificar essas análises e ganhar muito mais velocidade, muito mais escala para poder tomar as decisões necessárias no meu dia a dia. Boa! Tô de bola, Lucas! Então, conta pra gente, cara, como é que você... Qual foi o primeiro case que você utilizou com o Power BI, que você mostrou nessa empresa, que você viu assim, putz, tem uma oportunidade aqui e vou aproveitar isso, né? Para poder ter algum tipo de benefício. Conta aí, como é que foi? Legal. Legal. Eu acho que não é uma... O que eu vou contar aqui não é uma dúa exclusivamente minha. A pandemia ajudou, eu acho, a acelerar esse ponto, mas a maioria das empresas tem uma dificuldade com dados. A maioria. Porque tem muita informação, etc. Você precisa estruturar essas coisas para você tomar uma decisão apropriada, mas mais direcionada. Logo que eu cheguei na Eden Red, que é onde eu estou hoje, eu observei que a gente tinha uma certa dificuldade, né? Um certo desafio para poder estruturar o tanto de informações que a gente tinha. Nós temos muitas informações e hoje vocês sabem que informação é poder, informação é dinheiro, né? E você saber trabalhar essas informações é muito importante. Quando eu percebi isso, eu rapidamente comecei a desenvolver algumas visões, né? Para poder facilitar no meu dia a dia, para poder facilitar nas minhas decisões e para poder também guiar a minha diretoria. Esse trabalho foi muito legal, foi muito bom e foi aí, né? Eu entrei justamente em 2020 na Eden Red. Foi aí que eu comecei a aprofundar mais ainda no Power BI e aí eu comecei a acessar YouTube, a consumir muito conteúdo e descobri você. E aí que eu acessei o curso, virei aluno completo e, cara, o meu primeiro dashboard, é do bem específico, assim, foi algo muito simples, né? A gente estava para lançar um produto, né? De novo, a gente tinha pouca informação, né? Para poder fazer teste, então a gente tinha que fazer teste AP, enfim, várias outras coisas. Eu fiz simplesmente uma visão de um dos, acho que foi um dos primeiros dashboards que você construiu, assim, que era de acompanhamento de receita, alguma coisa do tipo. Então, cara, eram três visões muito simples, mas muito direcionados para a gente acompanhar o crescimento e evolução desse produto. Então, eu vi a visão de receita, eu vi a visão de quantidade de pedidos, olhando bem, falando bem por alto, assim, tá? E eram duas, três páginas, mas eram muito objetivas. A gente olhava diariamente e sabia se a gente estava tendo um bom, uma boa performance ou se a gente precisava de atenção, se a gente precisava ajustar algo no produto de maneira rápida e ágil. Ô, Lucas, e como é que foi o impacto já desse dashboard, mesmo você dizendo simples, para a empresa? Cara, foi grande agilidade em função de custo, tá? Foi, assim, foi algo que a gente conseguia tomar decisão, como eu comentei aqui com vocês rapidamente, a gente conseguia tomar decisão em horas. Então, por exemplo, você não precisava ficar macetando planilhas de Excel, você não precisava ficar mandando relatório para um mail específico, você simplesmente criava a visão e dava poder para os tomadores de decisão ou para as pessoas que suportam esses tomadores de decisão, acessar diretamente e terem autonomia para isso. Então, foi uma visão objetiva. Acho que a palavra mais correta é objetivo, veste sem facilidade. Então, como é que era antes, Lucas? Antes de você apresentar essa visão no Power BI, como é que era o processo de criação de relatórios? Foi a resposta mais natural. Essa risada aí foi boa. É, eu acho que vai ter muita gente que vai, hoje menos, né, do que em 2020, parece que é tanto tempo assim, mas era algo surreal. Então, primeiro que, numa empresa de tecnologia, que é a empresa que eu estou hoje, a maioria das empresas também deveriam ter essa preocupação, o acesso ao banco de dados é super controlado. Então, são poucas pessoas que têm. Então, em uma empresa grande, gigante, como é que eu estou hoje, a gente tem alguns processos que você depende, por exemplo, de um chamado específico, para acionar uma área específica, para ir a essa pessoa, por exemplo, gerar uma base gigante, que não é tratada, e vocês também já conhecem bastante os problemas disso. Uma vez tendo acesso a essa base grande e não tratada, você tem que fazer isso no Excel. A empresa que eu trabalho tem milhões de usuários, o Excel tem limitação, tem um milhão de linhas, até um milhão de linhas. Então, você fica limitado para fazer uma análise, ou você tem que compilar mais de muitos Excel, né, digamos assim, muitos arquivos Excel. Cara, é surreal. Resumindo assim, era surreal. Você levava, pelo menos, três, quatro dias para fazer um acompanhamento desse simples, pelo menos para mostrar. Uma vez que você mostra, você ainda tinha uma dificuldade, uma certa, muita dificuldade, na verdade, para você garantir a confiabilidade dessas informações. E se algum fator do negócio muda, você pensa, uma vez que você estrutura tudo isso por Excel, etc., você pensa como mudar, deve ser difícil. É, retrabalho, né? Sim, então... É engraçado como essa história se repete, né? É, é isso que eu ia falar. Então, você faz dois, três dias para poder ir preparar, para mostrar algo, para ainda, se quiser, fazer uma análise a um outro processo, com algo simples. Eu entendi a risada do Lucas como assim, cara, todo mundo vai se identificar com isso, né? Todas as empresas passam por isso. É um cenário muito, mas muito comum, né? De ter muito retrabalho, muitas tarefas manuais, repetitivas. E, por incrível que pareça, a grande maioria das empresas ainda está nesse cenário, né? Então, a gente está aí cada vez mais educando o mercado para que mude esse cenário, né? Para que a gente possa utilizar cada vez mais dashboards automatizados, para poder ganhar agilidade, reduzir custos, com todos esses benefícios, né? Que o Lucas está trazendo aqui, que são benefícios, digamos, comuns para todos os projetos, né? De BI. É algo meio que comum, né? Toda empresa vai ganhar agilidade, vai reduzir custos, vai ganhar tempo, né? Só que tem algumas dores mais específicas, né? Tem algumas dores mais específicas, como, por exemplo, o que o Lucas vai mostrar na sequência, né? Que são relacionadas à análise também. Não somente tempo, né? Mas, realmente, ter mais possibilidades de análise, né? Análise mais inteligentes. Exato. Ô, Lucas, só uma coisa antes. Como é que foi para o processo de trazer para a empresa uma nova forma de apresentar esse relatório? Houve resistência? Foi algo tranquilo? Fala um pouco para a gente aí, como é que você chegou num dia e falou, gente, tem aqui uma nova forma de mostrar isso aqui? Legal. Na verdade, a empresa já possuía toda a estrutura. Ela já estava vendendo lá, já tinha, de certa forma, uma grande parte de algumas visões. Já não pode virar, então, ela era comecinha ali, na verdade, né? Ela já estava educada, de certa forma, num novo processo de análise de dados. É, estava bem no início, mas isso já foi fácil, porque as contratações que tinham que ser feitas já eram, todas as estruturas ali eram já direto da Microsoft, então facilitou muito a vida e já tinha um desejo da empresa fazer isso. Ela ainda não via escala, porque não tinham profissionais habilitados a lidar com o Power BI, então a utilização era baixa, a aceitação era baixa. Uma vez que a gente fez isso funcionar, hoje todos os acompanhamentos quase que integrais são feitas pelo Power BI, inclusive, isso é muito importante mencionar aqui, na semana passada, eu tive uma reunião com o presidente geral, né? Eu estava numa mesma reunião do presidente, ele disse assim, o Power BI é uma nova edição. Muito bom. Ele até mencionou um negócio que eu achei muito engraçado, ele falou assim, cara, algumas coisas revolucionam com a geração e mudam muito a forma com que as empresas trabalham e etc. Uma revolução que, para ele, foi muito latente, e eu super concordo com ele, foi a criação do ProcV, mudou as coisas, eu concordo com ele, isso ajudou, a gente usa até hoje. Eu até brinquei na hora, eu falei, imagina se ele soubesse, descobrisse o ProcX, né? O ProcX agora veio para revolucionar o Excel, melhorou bastante. Então, para tangibilizar o tamanho da importância do Power BI, dos negócios e para a ferramenta dos negócios daqui, em diante, para o futuro. Massa, cara, muito massa. E o que eu acho interessante é o que você disse no início também, que foi uma visão super simples, né? Mas como o simples traz valor, né? Quando a gente não tem nem o básico bem feito, digamos, ou nem o básico estabelecido, né? Então, muita gente tem esse receio, cara, de achar que, não, minha solução tem que ser perfeita para eu poder ter algum tipo de benefício, mostrar valor para a empresa, mas o simples traz muito valor. Principalmente para quem não conhecia ainda o Power BI, né? Você usou uma expressão que virou uma linha de negócios e estratégias aqui dentro da nossa companhia, que é básico bem diferente. Boa! Lucas! Isso é super importante, tá? Isso é super importante, eu concordo mesmo com vocês, porque... E tem um negócio que você direciona muito no seu curso, que não adianta você fazer qualquer tipo de análise ou a quantidade de análise, qualquer que seja. Você precisa saber o que você quer enxergar, quais são as situações que você precisa, então, simplicidade, nesse caso, foi ser objetivo a ponto de trazer a visão que a gente precisava, sem sofrer. Isso aí. Bom. Vamos lá, você falou dos benefícios aí que trouxe para a empresa e eu queria saber agora da sua carreira, no momento que você apresentou ali e você saiu daí da área de pricing, teve alguma relação com isso, não teve? Conta um pouquinho da sua trajetória após isso. Legal. Cara, isso me abriu portas, assim, e oportunidades que eu estar como coordenador de planejamento hoje, provavelmente, seria mais difícil se eu não tivesse esse auxílio, tá? Isso porque, você acabou de mencionar, né, minha trajetória sempre foi em pricing e tal, sempre trabalhei em pricing e o meu diretor, na época, que me contratou, hoje ele é o head da, dessa unidade de negócios, né, ele brinca comigo, assim, ele brinca comigo, porque ele sempre precisou de um planilheiro, né, e eu era meio que esse planilheiro dele. Assim que ele foi promovido, ele quis que eu continuasse com ele. Ele sabia dos desafios que a gente tinha, de visões, de governança de dados, né, e ele sugeriu pra mim, olha, eu gostaria que você ficasse com esse desafio, que você estruturasse as nossas visões, as nossas governanças de QPIs, e eu gostaria de você aqui. E esta foi uma, digamos que um período da minha carreira, que eu virei praticamente um consultor de BI dentro da minha empresa. Eu tinha algumas outras atribuições, claro, mas a principal delas foi estruturar a governança de dados dessa unidade de negócios. de dados, obviamente, tive muito suporte de outras áreas, claro, né, de arquitetura de dados, etc., pra fazer essa engrenagem girar, mas eu fiquei basicamente ali como fornecedor principal dos usuários, pra poder criar análise, fornecer pra eles, treinar como usar a ferramenta, e durante um tempo, isso permitiu, inclusive, com que eu recebesse alguns treinamentos específicos da empresa, que eu fosse convidado a ser o OKR, o KN Master, dessa divisão de negócios, e isso, essas situações combinadas, fizeram com que surgisse a oportunidade de me tornar coordenador de planejamento. Então, o BI, assim, eu acredito muito, a arte desse sucesso da minha carreira, a conferir, aprender, interessar e dominar a ferramenta. Algo bem legal aqui que o Lucas trouxe, a importância, principalmente quem é, assim, os primeiros a dominar o Power BI dentro de uma empresa, o quanto que isso pode abrir caminhos pra justamente você ser reconhecido como um consultor interno. Então, você ganha um status de relevância muito maior. Tem muita gente que tem, às vezes, esse medo de, poxa, como é que eu vou chegar e apresentar uma nova ferramenta pra empresa, mas no momento que há esse processo de educação e que a empresa vê o valor de utilizar, por exemplo, o Power BI ali, o quanto que você tem de espaço pra crescer ali dentro, formando outras pessoas, formando, inclusive, áreas, sendo reconhecido como esse consultor interno. Então, um baita case aqui, por exemplo, que o Lucas traz pra gente. Muito bom, cara. Parabéns, parabéns, Lucas. Show demais. Tem vários e vários outros alunos também que conseguiram criar um departamento de BI dentro da empresa. Ou melhor, o gestor dele sugeriu pra diretoria, vamos criar um departamento de BI e o meu funcionário aqui, o meu colaborador, que fez tal relatório, vai ser o líder. Cara, é muito legal isso porque as empresas tomam consciência da importância de ter um departamento de BI interno após boas entregas de quem tá na área de negócio, quem tá na frente, né? Realmente na frente ali, né? De ataque, né? Então, pô, a área de pricing. Ele não tinha que ter o... Ele não tem obrigação de utilizar o Power BI, mas ele percebeu que era uma excelente oportunidade pra melhorar os processos dele, melhorar o tempo de resposta e com isso, claro, veio a consequência, né? De ter benefício na carreira também. E o mais legal, ele começou por algo simples, fazendo uma entrega objetiva que a empresa precisava naquele momento. Muito bem, Lucas. Cara, queria que você contasse agora um pouquinho sobre esse case aí que ficou famoso, que eu vi que você postou no LinkedIn e que saiu nos veículos de comunicação aí nacionais. Então, explica um pouquinho aí sobre a Eden Head e sobre essa solução pra uma das empresas, né? Que está aí nesse guarda-chuva dessa holding. Legal, legal. A Eden Head é uma empresa francesa, né? Ela tem algumas empresas aqui no Brasil, né? Incluindo a que eu acho que a maioria dos brasileiros conhece, que é a Ticket Benefícios. Ela que criou o Ticket Refeição e tal. Tem algumas outras empresas de solução de mobilidade. E tem essa empresa que era a que eu estava alocado na época, que é a Repom. Que é como se fosse uma espécie de banco de caminhoneiro e faz soluções pra o mercado de logística, né? De carga pesada aqui no Brasil. O meu diretor, né? Na época, ele trouxe um desafio de montar um índice. Porque as informações de logística no Brasil, elas são muito escassas. É muito difícil você ter acesso a essas informações, etc. E ele trouxe um desafio. Cara, eu gostaria que você montasse um índice. Que a gente conseguisse acompanhar como é que está sendo... Como que o mercado se comporta. Que a gente conseguisse fazer alguma previsibilidade, etc. E ele falou por algo que ele precisava, as informações que ele gostaria de ver. E eu imediatamente pensei, cara, aqui tem uma oportunidade de tornar a empresa uma referência em informação. Então, eu, por exemplo, antes de trabalhar na Laving Head, eu trabalhei em uma outra hold que tinha uma transportadora. Eu, como pricing, sempre procuri algumas informações no Google, no mercado, etc. E sempre tive dificuldade. Então, tem uma postura também que é muito importante nos profissionais. Não só nos profissionais de dados, mas especialmente nos profissionais de dados. Eles precisam abrir como donos. Essa é a minha mentalidade. Então, eu vi uma oportunidade de fazer com que a Depol fosse referência quando o Lucas de Pricing fosse buscar informações no mercado logístico. E aí, eu já pensei imediatamente nas possibilidades que eu tinha em mãos e comecei a construir, a buscar informações externas. Depois eu posso mostrar para vocês ali. E, cara, deu super certo. Assim que o case ficou pronto, o pessoal do relações institucionais da empresa teve acesso, gostou muito. E, se for improviso, eles vão falar, vamos ver se algum veículo de comunicação se interessa. mais de cem veículos de comunicação se interessa. Inclusive, o Globo, assim, os locais top de comunicação e com mais de cem milhões de acessos. Cara... Eles não interessaram, no momento, no momento da divulgação, como eles falaram, cara, a gente precisa consumir isso de uma maneira frequente. Então, por um mês, tem alguma publicação, publicação de insight que sai desse estudo que a gente construiu. Que top, cara. Top. Porra, muito massa, cara. Vários veículos gigantes aí. E qual foi o... a grande mensagem que esses veículos trouxeram em relação ao seu estudo? Quer mostrar para a gente aí? Quer mostrar também? Abre aí o... Abre o jogo para a gente. Enquanto ele vai abrindo ali, percebe como que conseguiu gerar muito valor para a empresa, além do que somente o resultado financeiro da área ali, com o processo de divulgação, né? Quanto que é, por exemplo, para estar a tua marca falada, por exemplo, na Globo. E aí, tudo isso veio a partir de uma visão de vou fazer um estudo usando o Power BI para poder divulgar os dados que já estão em casa, né? Sim. Muito bom. Cara, isso é muito importante. O que eu estou carregando aqui para abrir para vocês, tá? Isso é super importante mesmo. É um ponto super relevante. A geração de mídia espontânea se gerou economia que a gente também fala aqui dentro. Economia de... Assim, diga a testa. Porque é interesse da mídia em divulgar isso para a população e eles fazem isso sem nenhum custo para a empresa. Por causa do estudo, efetivamente. Muito bom. Vamos pensar em alguma coisa para a gente fazer também? Exato. Estou pensando em o que a gente pode fazer aqui para gerar um estudo para a gente sair na Globo, né? Muito bom. Fechou. Carregado o Power BI. Explica aí para a gente, Lucas. Legal. Primeiro, né? Antes de eu ter essas informações de saber qual mostrar, qual seria a melhor informação, eu comecei a olhar diversos indicadores macroeconômicos para ver quais teriam a maior correlação entre eles e ver o que que impactava, por exemplo, o preço do frete, preço do frete do Brasil. Então, essa é uma matriz de correlação em que você pode ver ali o que mais influencia, né? O diesel tem muito fator ali, faz todo sentido quando você depois pensa na atividade econômica ali do transporte, né? Beleza. Uma vez sabendo isso, eu plotei esses principais indicadores. Então, eu comecei uma visão, né, de indicadores externos econômicos. Então, eu trago aqui, nessa primeira visão, a Selic, como que ela está se comportando, porque aqui, rapidamente, eu vou trazer para o meu diretor, ou para quem está acessando, que, ah, se a Selic está caindo, isso vai impactar de uma certa forma, isso pode impactar, de certa forma, o preço do meu frete. Se o diesel está subindo, isso pode impactar de alguma outra maneira. E assim vai, né? A PIB, né? Balança comercial. Então, essa seria a primeira visão. Vocês veem, vocês podem observar, que essa é uma visão, de novo, objetiva. Qual que é a principal intenção aqui, tá? A gente tem algumas preocupações de identidade visual, né? Então, a Repom, que essa empresa de soluções logísticas, ela tem a cor laranja como premissa, né? E eu preciso que os jornalistas naveguem de uma maneira muito fácil. E o pessoal de marketing, e outras pessoas, o meu diretor, naveguem de uma maneira super simples. Então, eu evito o máximo possível deixar muitos botões, e muitas outras informações, nesse indicador, nesse tipo de relatório específico. Perfeito. Essas mesmas informações, eu consigo ver por ano, né? Então, eu tenho essas mesmas visões em alto nível, e consigo ir avançando para outros indicadores econômicos. Como, por exemplo, evolução das safras, das principais safras, ao longo dos anos, como que está sendo essa variação, se ela está sendo positiva, se ela está sendo negativa, tá? Importante reforçar aqui que todos os dados, exceto esses dados de indicadores externos, todos os dados que vocês estão vendo aqui são dados mascarados, etc, tá? Perfeito. Então, eu vejo os top 5, digamos assim, produtos do agronegócio, né? Que influenciam também bastante ali o preço do FET no Brasil, né? Eu tenho informações de frota, então, como que elas estão sendo divididas, se elas estão, se elas são as informações, se essas frotas, elas estão crescendo, estão diminuindo, qual que é a idade média dos caminhões? Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, que os caminhões do Brasil estão envelhecendo. E que isso aqui impacta rapidamente? Você olha e rapidamente você já consegue fazer uma correlação. Você pode ter um aumento, por exemplo, da demanda por manutenção de veículos. Sim. Então, você já consegue direcionar bastante coisa com essa visão que é simples. Você também tem a divisão ali dos tipos de caminhões, tal, todas as informações até agora públicas, tá? E aí, a gente começa a entrar efetivamente, depois de olhar esses indicadores econômicos, em algumas visões, né? de novo, reforçando que as suas visões, elas não vão ter a realidade do negócio hoje, todas elas servem para poder trazer um exemplo para vocês de como que funciona a análise, qual que é a importância, a relevância aqui, às vezes, para os veículos de comunicação, né? Essa análise, ela mostra quilometragem de viagem por quantidade de motoristas. Então, o que eu queria dizer aqui, ó, quando eu olho essa cor rosa, né? Eu tô vendo os motoristas em faixa etária acima de 80 anos. Então, por algum motivo, em 2020, eles começaram a rodar muito mais. Depois, eles voltaram a cair nos anos anteriores, né? Tem a ver com a pandemia? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser um forte, uma forte, um forte indicativo. de alguma forma, houve a necessidade deles, preciso sair de casa. E aí, porque realmente foi bem discrepante, assim. Legal. Exato. Então, assim, aqui, os próprios jornalistas olham e começam a, cara, olha, putz, tem alguma coisa acontecendo. Outra visão que é super, super engraçada de ver nesse estudo, é que motoristas mais novos tendem a ganhar mais do que motoristas motoristas de mais idade. Então, será que é porque o cara, ele já é aposentado? Será que sim? Será que não? Será que é porque aqui a gente tem maior grau de formação? Tipo, mais acesso à informação, mais conhecimento? Será que a prota desse cara é mais novo? Será que ele escolhe melhor os fretes que ele vai fazer ao invés desses caras aqui? Então, a gente tem um oceano aqui para ser divulgado, explorado e comentado. E a outra informação que também é... Vou direto para o preço por quilômetro aqui, tá? Essa informação, então, é uma das mais importantes onde eu demonstro o preço médio por quilômetro. Então, eu vejo que o preço médio por quilômetro ele vem aumentando, né? Ao longo do ano, eu consigo ver como que é isso por trimestre, né? Então, como é que está sendo esse comportamento por trimestre e, se necessário, eu consigo ver também rapidamente no ano específico como que é a variação mensal disso. Aqui, no mês 3 de 2021, teve uma alta muito significativa versus o mês 1 de 2021. O que a gente pode correlacionar aqui? São diversos fatores. Um dos principais também é você olhar as decisões do governo brasileiro, já que o mercado de frete é regulamentado. Então, a NTT, ela determina o piso de frete, digamos assim. Então, se ela aumenta esse piso de frete, consequentemente, eles podem cobrar mais por isso, tem impacto aqui. Se eles diminuem o piso de frete, também tem uma consequência direta no preço do frete aqui, tá? Você também consegue ver que alguns segmentos específicos, eles têm uma característica de custo por frete diferente também. Por fim, uma visão de região. Então, aqui é um mapa de calor que mostra, né, ao longo do tempo, quais são as regiões que mais aumentaram o frete. Ah, que massa, tá? É um gráfico animado, né? Exato, exato. Aqui ele tá, também super acelerei para a nossa conversa, tá? Mas a gente consegue ver com algumas análises, olhando direto nas tabelas, enfim, com mais alguns fatores para explorar aqui. Deixa eu te interromper, Brisa, porque o pessoal vai perguntar que gráfico é esse aí. Cara, na verdade, bicho, esse daqui é um de... É um gráfico personalizado, Hitmap. É um gráfico personalizado. É um gráfico personalizado de Hitmap. É isso. É isso, é claro aqui, Massa demais. Bom. Então, você consegue configurar o tempo, você consegue configurar a métrica, você consegue fazer várias coisas, tá? Show de bola, massa. Beleza. Uhum. É isso. Muito massa, cara. Muito massa mesmo. E aí, os veículos... Aqui, vocês veem as melhores formas. Tá tudo certo, tá perfeito, cara. Aí, os veículos de comunicação, eles tiveram acesso a esse relatório e eles faziam daí as análises pra poder fazer estudos, algo do tipo assim. Qual foi realmente o grande benefício? O que o pessoal publicava? Ou qual foi algum tipo de publicação que eles fizeram com base no teu estudo? Conseguem mais ou menos dar uma diretriz? Claro, claro. Aqui também tem um simulador que eles conseguem, por exemplo, fazer rapidamente entender, por exemplo, se o preço do diesel vai variar 10%, qual que é o impacto no meu preço por quilômetro, né, do frete. Então, provavelmente, se eu aumentar 10% o diesel, vou aumentar em 4% o preço do... média do frete. Essa, por exemplo, foi uma das informações que saiu em alguns dos levantamentos, que é, toda vez que a Petrobras reajusta o preço pra mais ou pra menos, eles conseguem fazer uma correlação direta e dizer, olha, por conta do aumento do preço do combustível, a projeção do preço por quilômetro tá em... cresceu em x% e em y%. A gente também não mostra, por exemplo, os números absolutos, né? A gente não mostra os números absolutos de preço por quilômetro, a gente mostra a variação percentual, geralmente. Aqui é o que eles divulgam. Geralmente, eles falam isso. acho que um dos veículos chegou a comunicar o preço de médio por quilômetro, né? Mas, geralmente, é o percentual de crescimento. Então, eles conseguem divulgar mês a mês que, olha, o preço médio do quilômetro subiu, diminuiu, isso pode ter impacto, como vocês viram ali, que parte do relatório mostra tipos de produtos, isso pode ter impacto no preço do... de matéria-prima, do aço, que pode ter impacto. Isso foram, assim, como foram muitas matérias, eles realmente divulgaram bastante informações, assim, e exploraram bem os estudos. Então, eu estou dizendo algumas informações que eu lembro das que eu li. Mas foram, os veículos não saíram, não foi uma matéria única para todos os veículos, tá? Então, os jornalistas, geralmente, eles também escrevem algumas perguntas e mandam para a gente em caso eles tenham dúvidas. Entendi. a gente ajuda eles a esclarecer isso. Então, tem algumas outras outras fatores no Roku. Lembrando, isso aqui são dados que você mascarou, né, Lucas? Só para... a título aqui de... só para mostrar a ideia, né? Eu queria destacar aqui dois pontos interessantes da condução do Lucas aqui na apresentação desse case, né? Um é a capacidade de previsibilidade de informações, então, o quanto que isso é relevante para a empresa que você atua, no caso aqui, uma informação nacional até isso, esse tipo de informação amplamente divulgada, de certo modo, impacta o dia a dia das pessoas. Então, olha como o trabalho aqui do Lucas não impactou somente a empresa, mas também pode realmente trazer uma contribuição de modo nacional. E um outro ponto super relevante é que ao longo da apresentação ele não trouxe apenas olha esse gráfico, olha o dado em si, mas vamos aqui olhar uma anomalia, por exemplo, vamos aqui observar por que que essa informação está tão diferente da do ano anterior. E aqui está a grande contribuição de um analista de dados. Ou seja, não é somente fazer o relatório em si e acabou, mas é justamente você trazer olha o que eu pude observar a partir desse relatório, a partir desse gráfico. E isso agrega mais valor, isso mostra o quanto que você de fato tem um entendimento de negócio e pode contribuir mais ali. É isso aí, é isso aí. E galera, é o que eu sempre falo para vocês, não seja um mero fazedor de relatórios, seja um analista que ajuda a empresa a resolver algum problema, a tirar algum insight, a fazer alguma análise mais profunda e ajudar a empresa de forma estratégica. Então, fazedor de relatório, galera, um robô vai poder substituir essa missão, essa tarefa. Agora, a gente pensar de forma estratégica para ajudar a empresa a tomar decisões, cara, isso é o que faz vocês crescerem. Isso que faz um analista destacar no mercado. Eu vejo muita gente falando Léo, fiz um relatório, ninguém ligou para o meu relatório. Tá, quais análises você trouxe também dentro daquele relatório que vai contribuir para uma tomada de decisão? O que você pode destacar de diferença, de variação, o que vai fazer diferença realmente na tomada de decisão, numa análise? Enfim, então, seja estratégico. E o Lucas está de parabéns, porque ele fez, ele cumpriu isso aí de forma perfeita. Muito bom, Lucas. E aqui, a importância do ser intencional, né? Porque o Lucas partiu falando o seguinte, poxa, como é que eu posso contribuir de uma forma que a empresa ganhe mais destaque? E aí, por isso surge a ideia do estudo. Então, você pode ser intencional, né? Inclusive, pensando a sua carreira, falando um pouco de posicionamento, visando a sua carreira, o seu crescimento dentro da empresa, como é que você pode estrategicamente produzir coisas que vão ajudar você a ter destaque, mas não somente você, né? Mas quais benefícios você traz para a empresa, como estrategicamente você contribui para o crescimento do negócio e, consequentemente, para o seu crescimento também. Muito bem, cara. Parabéns, Lucas. Parabéns. Estou realmente muito feliz, orgulhoso, né? Orgulhoso também de saber que um aluno nosso que começou a ler e estudar a Power BI com a gente, teve o Cases aí que deram muito certo na empresa, Cases que saíram na mídia, enfim. Então, parabéns também para a empresa, onde você trabalha, porque ela teve essa percepção da importância dos dados, da análise de dados e também a gente deu o merecido destaque, né? Então, isso tem, a sua parcela de contribuição pelo espírito da empresa ter ajudado também nesse quesito, né? Robinho, vamos para então as mensagens finais? Muito bem. A gente já volta ali a chamar o Lucas. Vamos lá, pessoal. Lembra de se inscrever no canal, lembra de curtir, por favor, este vídeo e também de compartilhar. Vai lembrar que o Na Cadeira dos Incomparáveis é esse ambiente que a gente vai falar de indicadores, de carreira, de como crescer como análise de dados, também sobre gestão de negócios. Ou seja, é um ambiente que você pode, de fato, aproveitar aqui o seu almoço e aprender muito mais coisas e também compartilhar. A gente vai trazer aqui alunos, vamos trazer mentorados, vamos trazer mentores, vamos trazer convidados externos, gestores também. Gestores também. Tem muita, muita coisa legal mesmo. E aqui embaixo você está vendo também a descrição dos nossos próximos eventos e onde você pode estar mais próximo da gente também. Muito bem. Lucas, quero saber se você tem alguma mensagem final, quer falar mais alguma coisa, alguma outra observação que ficou faltando aqui ou alguma pergunta e também entender melhor a ferramenta. Eu estar em uma posição de deverança hoje, é óbvio, tem muito esforço e dedicação pessoal, tem muito disso. eu gostaria de recomendar aos profissionais que se dediquem à carreira de vocês e se dediquem a algo que o dinheiro não cumpre, que é o conhecimento de vocês. Então, isso na verdade não pode ser louvado. Então, vocês podem ganhar o dinheiro que for, etc. Pode acontecer muitas coisas na vida de vocês, mas certamente o conhecimento das experiências que vocês adquiriram, eu me estar aqui hoje no podcast do Leonardo Carquins. Ela realmente marcou a minha trajetória, eu fico feliz e vou lembrar disso. Até os meus 80 anos lá, a gente vai aprender o podcast e vou lembrar. Muito bem, cara, parabéns por toda a sua trajetória, pelos resultados. Você é um profissional exemplar, cara, realmente de se espelhar, é de se... é uma história inspiradora. Então, galera, quem está assistindo aqui, ó, inspire-se na história do Lucas, faça acontecer, bora pra cima. E quem sabe você pode ser o próximo também, a estar aqui contando a sua história. Lucas, muito obrigado, hein? Parabéns aí pela trajetória e, cara, cada vez mais sucesso, tá? Robinho, quero fazer um momento final onde a gente vai fazer aqui meio que um grito de guerra, tá? Boa. Você vai falar o seguinte, naquela câmera vai falar pra cima e eu vou falar pra lá incomparáveis. A gente finaliza, então, nosso podcast com o Lucas dessa forma. Boa. Vamos lá? Pra cima! Incomparáveis! Valeu! Boa!